Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para você que nos acompanha. Só reforçando a orientação, acabo de sair aqui da UBS Caminho do Mar, em São Bernardo do Campo. Acabei de tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 e também já aproveitei e tomei a vacina influenza contra a gripe. Lembrando que a partir de hoje, várias cidades abriram, inclusive o governo do estado, para que pessoas com mais ou a partir de 18 anos pudessem também tomar a vacina bivalente. Então é importante atualizar aí o calendário, a sua vacinação. Você que já tomou as doses anteriores da Covid-19, já tem à disposição também, dependendo da idade, do grupo, agora a partir dos 18 anos, tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 e também já aproveitei e tomei a vacina contra a gripe. Então pessoal, que aí tiver condições, não esqueça de atualizar, se proteger é importante para a gente seguir essa onda de combate à Covid-19 e claro também à gripe. Repórter Leandro Amaral.